Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal, né? Aqui na outra já tô jogando mais, já até investi na outra já, mas aqui é a conta que eu tô com 29k de Dima e a gente vai pegar aqui 50 invocações, a gente vai fazer essas 50 invocações e vai ver no que que dá, né galera? Vamos ver aí, vamos pegar elas de graça. Virou o dia, né? Então a gente já vai aqui para a interface principal. Será que tem alguma coisa boa aqui nas mensagens? Tem não. Tem os eventos, mas nada demais nos eventos. Recupensa de login só daqui a uma hora. Reunião de amigos. Aqui, 7 dias. Vamos lá. A gente precisa juntar 350, falta só mais duas e a gente já conseguiu. Pronto, completamos aqui, 50 invocações. Aqui no caso são 100 invocações de graça, né? Porque a gente vai 10, 20, 30, 40, 50, 100. E o Ryu, galera. Então 100 invocações de graça. Não precisou, foi completar todas as missões. Tá? Faltou essa aqui e aqui faltou essa, né? Mas já completei até ultrapassei os pontos. Tem aqui, é o personagem, né? Um baú. É uma boa esse baú aqui, tá? Acho que, cara, tem o Daoxin e tem a Helena, que são dois personagens que eu não tenho. Mas, eu acho que eu vou ter agora, porque 50 invocações, cara. Eu vou pegar um deles. Ah, tá aqui, ó. A gente já recebeu mais um isso aqui. Sinceramente, deu maior vontade de comprar isso aqui. Tá, vamos lá. 50 invocações, vamos ver o que é que vai vir pra nós. Espero que venha algo bom. Um. Olha, eu vi uma chungi. Ok, vamos compartilhar aqui, já ganhei um. Dois cinquentinha. Pronto. Mais 30. Opa. Abel. Bom que eu já tô com mais dois A+, né? Dois A, que eu vou transformar em A+, pelo menos. Opa, opa, opa. Hugo e Decapri. Ok? Hugo é bom. Meu Hugo tá laranja, né? S, né? O que é S? Tá, a última das dez. O que é que vem aqui? Ó, droga. Com mais dez eu completo. Ali eu ganho mais um personagem. Aqui, ó. Ok. 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 Tá. Missão. Completar as missões aqui. Desafio. Bolsa. Tá. Vamos ver quem a gente vai transformar, né? A gente pegou um monte de recurso. Ó. Três. Três A+, Ó. Vamos ver se a gente fez algum evento. Ó, completamos evento aqui, ó. Aquele evento lá, ó. Nove A ato A+, Aí foi pra onze. Duzentos e oitenta pontos, ó. Aí tem o B pra A+, Né? B pra A+, Será que eu tenho? Nove evento. Olha, evento eu já concluo, né? E eu já posso colocar, por exemplo, A Xunli. Laranja. Acho que seria uma boa. É. Posso evoluir o e-book. É. A e-book dá pra evoluir. Uma aqui. Uma aqui. Pronto. Aí aqui. Pronto. Aí aqui com o e-book eu já... Pronto. Transformei ela. Né? E agora eu posso colocar a Xunli. Ó. A Xunli eu sei que é um personagem que é bem utilizado, então vale a pena. E aí a gente completou, graças a isso, mais algumas missões. Estamos com 300, quase os 400 por 1800 de Dima. Tá. E aqui, o que a gente pode fazer? Nessa brincadeira. Ah, tá. Eu tenho que evoluir ela, né? Colocar ela. Pronto. Foi pro 120 já. No rei-lâmpago. O rei-lâmpago tá difícil. A gente tem um, dois. A gente tem um a mais. Um a mais aqui é garantido. Né? Um a mais aqui já tá garantido. Um a mais aqui já tá garantido. E aí depois... É, dá pra gente fazer isso. Dá pra fazer, dá pra fazer. Pronto. Tem um dança abrando ali. Pronto. Aí aqui, por exemplo, eu já poderia evoluir. Se eu sacrificasse, né? Tipo, a Poison ou o Rio. Nunca. Nunca, nunca, nunca no Brasil. Bora ver de Fire. Não, Fire não tem. De Fire não tem. Vai ter aqui, tem aqui, tem aqui. Não. Bora ver se vem algo bom aqui. Hum. Ah, vento a gente já usou, né? E um de Fire também. Hum. Ok. A gente tem algum AXMOOV? Não, né? Tem esse reforçar aqui. Pra evoluir a estrela. Revendo, a gente completou mais um. 320. Se a gente conseguisse um desses aqui. E três pra S mais, tá difícil. Mas a gente vai tentar, né? Aqui, ó. Ah, completamos ali a missão. Pegamos seis de vento. Ó, seis de vento é legal. Eu tenho algum de vento aqui pra ocupar. Tem o Gaio, né? O Gaio é legal. O que eu preciso pra evoluir? Ah, tá, outra chungue. Então é isso, tá, galera? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like, zumbra, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.